Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar como testar o capacitor Capacitor da lavadora de roupa comum Aqui estão as ferramentas que eu vou precisar usar Esse é o capacitor, tá? Capacitor, como o nome dele já diz Ele capacita o motor Ele dá força ao motor na hora de fazer o movimento De lavagem, pra um lado e pro outro Pra um lado e pro outro E na hora de centrifugar também Quando o cesto gira num sentido único O motor precisa ter força pra iniciar aquele processo E se manter até o fim E esse capacitor, a função dele é exatamente essa É dar força ao motor Pra que ele comece a fazer o trabalho E termine sem interrupção, normalmente, entendeu? A potência dele, esse aqui é 45 microfiles Aí tem esse aqui pra máquinas de 12kg, 15kg, até 16kg E tem o de 40kg, que o modelo é basicamente o mesmo Só que ele é menos potente Pra máquinas menores, de 6kg, 8kg Mas o teste é basicamente o mesmo Existe um capacímetro, que é um equipamento Uma ferramenta que faz esse teste Dessa peça Eu não tenho ela Vou fazer um teste básico Que eu faço em campo mesmo Vou te mostrar como Você chega no cliente Quando acontece a necessidade de você testar um capacitor Quando a cliente liga, por exemplo E reclama que a máquina dela está sem força Está sem força pra iniciar o processo da lavagem Ou está lavando bem fraco Ou até lava, às vezes Mas na hora de centrifugar ela tenta sair do lugar e não vai Ou até sai do lugar O cesto começa a girar Mas sem força E ainda na lavagem Acontece muito O problema dessa peça O cesto gira só pra um lado A lavagem tem que girar pra um lado Pra um lado Pra outro É assim que ela lava Quando essa peça está ruim O motor dá o primeiro impulso Sai pra um lado Essa peça está ruim Não tem a força Não ajuda o motor pra ele voltar Porque ele tem que ir e voltar Como ele já saiu Ele iniciou o processo Ele vai num ciclo só Só pra um lado Isso geralmente acontece Quando não é problema no motor Pode ser no capacitor sim Pode ser na fiação Pode ser na placa Por eliminação Quando isso acontecer Que a sua cliente reclamar Pra você Que é técnico Que está iniciando agora Que a máquina dela está agitando Só para um lado O primeiro teste que você tem que fazer É nessa peça Por ser uma peça barata Custa aí 20 reais Em média Aqui na minha região Por exemplo Eu trabalho na grande de São Paulo E Você já testa ela Você não tendo capacímetro Como eu não tenho Você vai fazer o teste básico Que eu vou fazer aqui agora O que você vai fazer Você vai energizar ela Você energiza a peça Você tira da máquina Ou lá na máquina mesmo Você simplesmente vai energizar Coloca o cabo de força aqui O cabo de força comum Uma perna de um lado A outra do outro Conectou aqui Essa pecinha aqui É porque Eu uso esse carro Para testar o motor Mas nada a ver Aqui são as duas partes Necessárias E essa outra parte Você vai colocar na tomada Vai energizar Normalmente Coloquei aqui Feito isso Deixar um período aqui De sei lá 5 segundos 10 segundos 10 segundos É o suficiente Tá Tá vendo que Analisamos esse Esse aqui já basta 5, 10 segundos Já foi Tirei ele aqui Com cuidado Depois desconecto aqui Deixei ele para cá Eu sei que aqui O capacitor está ruim Agora vamos energizar esse Esse está bom Você vai ver a diferença Desse para aquele Tá De um lado Do outro É o mesmo processo Coloca na tomada Espera aí 5 segundos 5 segundos É o suficiente É só o ponto dele Pegar a carga Ele vai ter que soltar A faísca Tá Tirou fora Desconecta de novo Aqui Com uma chave de fenda Vamos pegar O primeiro Que eu testei Que está ruim Com uma chave de fenda Em mãos Você vai colocar assim Entre uma fase Uma fase e outra Aqui Ela vai dar um faísca Tá vendo Ela deu uma faísca Ela descarregou A carga que eu havia Dado nela ali Essa carga foi pouca Na verdade Essa capacita não está bom Ele está meio fraco Mas ele está funcionando Vou carregar ele de novo Ele soltou uma faísca Ele teria soltado Uma faísca mais forte Faísca bem forte Desconectei da tomada ali Para não dar choque Conecto primeiro aqui Sempre assim Agora lá Beleza Aqui você pode pegar Nessa região Não tem problema nenhum Você só não pode pegar aqui Ela vai ter que dar uma faísca Quando eu colocar a chave Entre os Os bornes dele aqui Ela soltar uma faísca forte Quanto mais forte Melhor estará o capacitor Acho que já é suficiente Soltei fora E veja como é que Como é que é feito o teste Você coloca aqui A chave entre um e outro E agora Conecta um na outra Veja Viu que ele soltou uma faísca Ele está bom Poderia ser mais forte Essa faísca Mas ele está bom Esse aqui Se ele não soltar uma faísca Nenhuma Ele vai estar ruim Agora vamos ver Esse aqui Esse aqui está ruim Veja Ele teria que soltar uma faísca Pulei um no outro Um no outro E nada Nada Não apareceu nada Isso prova Que esse capacitor está ruim Esse está com uma faísca fraca Mas está bom Pode colocar ele Que vai funcionar assim Esse aqui não soltou faísca Nenhuma Cidado Bem oxidado aqui Bem no pé aqui Do bordo Da conexão Pode ser isso Eu já havia testado ele Já tinha provado Que ele está ruim Então é isso O teste é esse Dá um like nesse vídeo Tá Esse teste aqui Basta pra você Energiza ele Uns 10 segundos É o suficiente Colocou a chave Entre uma perna E outra aqui Fez isso Ele não soltou uma faísca forte Pode trocar Que ele está ruim Um abraço Se inscreve no canal Preciso da tua ajuda Vamos pra frente